Futebol, o Arnaldo Barros falou hoje pela primeira vez depois do rebaixamento do esporte para a Série B do Brasileirão. Na última entrevista com o presidente do clube, ele admitiu erros na gestão e disse que os problemas do Leão foram causados por falta de dinheiro. O ainda presidente do esporte entrou na sala de reunião do Conselho Deliberativo do clube por volta das 3 da tarde. Arnaldo Barros falou pela primeira vez depois que o Leão foi rebaixado à Série B do Brasileiro. O que faltou foi lastro financeiro para a gente bancar determinadas situações. Porque tinha atletas, teve atletas que chegou para a gente e disseram, é, vamos ver, vamos ver quem aguenta mais. Se é o clube me botando para treinar em separado com o salário que eu ganho. Quer dizer, então o cara estava disposto a causar um prejuízo no clube ao invés de negociar. Então, houve dificuldade. Nós tivemos essa dificuldade de negociar ou de resistir a esse assédio de outros clubes. Realmente foi uma deficiência da nossa gestão. Além de rebaixado, o esporte em 2018 foi eliminado da Copa do Brasil já na segunda fase em plena ilha do Retiro para o modesto ferroviário do Ceará. No pernambucano, ficou nas semifinais diante do Central em Caruaru. E não quis participar da Copa do Nordeste. Para muitos ubronegros, a gestão de Arnaldo Barros foi a pior dos últimos anos. Esse sentimento de dizer que foi a pior, é a pior. E eu espero que não tenha outra pior. Mas pode ser que tenha bastante o esporte ter uma derrota no futebol, que aí tudo vai por água abaixo. Ano passado não era. No meio do ano, quando nós estávamos em quinto, não era. Nós chegamos a chegar em segundo colocado, em segundo lugar, este ano. E não era, ninguém falava disso. Um dos principais motivos de crítica é o atraso de salários, especialmente no segundo ano de gestão de Arnaldo. Inclusive, o melhor atleta do Leão no Brasileiro. Jair conseguiu a liberação através de eliminar, mas o esporte correu atrás para pagar ao volante. Arnaldo Barros deixa o cargo no dia 2 de janeiro. Quem assume é Milton Bivar. Uma das prioridades do futuro presidente é quitar os salários atrasados, também de funcionários do clube.